E aí galera, tá precisando de uma sensibilidade pra Mouser Game com a DP800, vocês pediram e eu tô trazendo pra vocês esse vídeo, demorou mas chegou né tropa, então como vocês estão vendo aí mano, já foi duas kills, não falei nada duas kills, acabei de terminar as duas kills, a terceira kill, eu nem terminei de falar a quarta kill, ave maria, assistindo ao final, sensibilidade insana pra vocês, partiu! Hello my friend, PioGG aqui, mais um vídeo aqui no canal do PioGG, no vídeo de hoje trago pra vocês sensibilidade pra Mouser Gamer, tá bom? Se você tem um Mouser Game, tá procurando uma sensibilidade e se a DPI do seu mouse for 800, assiste esse vídeo até o final que você vai ter uma ciência magnífica, você tá duvidando que a ciência tá boa? Se você tá duvidando, se você tá ficando é doido né parceiro, você já viu eu trazer sensibilidade ruim? Quando? Comenta aí se eu já trouxe uma sensibilidade ruim, se você souber eu não tô sabendo, beleza? Então galera, vou tá jogando uma gameplay com vocês agora, um CS pra demonstrar pra vocês a sensibilidade, logo após eu passo pra vocês a sensibilidade atualizada pra Mouser Game com DPI 800, demorou? Então roda a vinheta, enquanto a vinheta vai passando já deixa likezão, se inscreva aí, ativa o sininho pra não perder a notificação e... E hoje, de mouse game com a DPI 800, tá bom? Essa sensibilidade que eu trai pra vocês, também dá certo com o mouse comum com a DPI 800, tá bom troca? Então vambora, vamos pegar a M500 aqui, vamos ver quem consegue fazer né? Tô de escali hoje troca, porque ó mano, não tem como não baluco Se você não quebra o gelo, o cara quebra, então vambora Quebrar o gelo dos inimigos também Deus amiguinhos Para de... Ah, eu usei o escali Tô acostumado a usar mano O escalizinho Onde vai? Olha o cara aqui, velho Só mais um Vi só o pezinho do maluco ali Aqui ó Toma aí Isso aqui nem foi senso, viu troca? Foi pura miragem Não sei Caramosco, parceiro Já tô na cara Vou pegar a Thompson Mano, quando a gente pega a Thompson Tá ligado? Até tem vez Até quando você tá com a Sense ruim Você consegue puxar a capa Agora imagina quando a Sense tá boa Rapaz, rapaz Rapaz Bora roxar nesse maluco Vou meter terror nesses caras aqui, mano Se não der certo Roxando a Meta Force já, mano Vambora Duas killzinhas já A gente aqui é mais, né? Porque a gente é Espartano Guerreiro Usa... Um já foi Você tá doida, pai Ah, maluco Mata todo mundo, é? Vira o rosto não, doidão Esquivo Esquivo Ah, mas não tem como não, hein? Vou matar os caras Os caras matam tudo, véi Pô, que miséria O cara virou o rosto bem na hora Que eu ia dar uma paulada bem nele Ia dar um RICSAT Quantos kill? Ah, quatro kill ainda, pô Mas eu quero mostrar pra vocês A sensibilidade, mano Eu quero mostrar pra vocês Que tem como você movimentar O personagem que tá gostoso, entendeu? Mas A chave de tudo isso, mano Independente de que a senha seja boa Se você não suspender No Panda Mouse Pro Não funciona, meu parceiro Tem que suspender, mano Não adianta você Querer falar alguma coisa Tem que suspender Eu acho que vou por baixo aqui Os caras meio Meio diferenciado, né? Ai, caramba Aqui não vai, não Pô, louco Vira a cara agora Ah, não 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 Ah, mano Vocês viu? Vocês viu? Não, volta o replay aí, dito Coloca o replayzinho assim Câmera lenta Eu dando aquele escape ali Ah, moleque Que isso, mano Eu ia fazer Para não prejudicar aqueles Que não prestaram atenção Ao lance Vamos mostrá-lo novamente Com a magia do replay imediato Vocês viu, tropa? Que isso, meu pivete Nossa, nossa, nossa Nossa, quantos kills? Seis Era para ser sete, mano Pô, o cara ficou só A carcaça ali, mano Tem como nem o cara falar Que não papou Aquele ali foi o verdadeiro Papou gostosinho Aqui tem mais alguém aqui Mas que desgrama é essa, mano? Essa magia Você ia te pegar de longe Como assim, mano? Let's go Mano, eu sempre Quando eu rusho aqui, mano Os caras Tá aqui Ó, ó Ó Vem cá, vem Você é louco, meu mano Esse cara tá de magia Não Poxa, velho Esse cara É a gang da magia 7, mano Nossa, mano Me buguei todo aqui, mano Esse time ruim Papou minha kill ainda Essa misera Ó lá o outro lá, ó Não Papou minha kill não, velho Nossa, mano Esse cara tá papando É com força aqui, doido Que isso? Cadê o outro? Cadê o outro alienígena? Cadê tu? Aqui Ah, não é possível, mano Não é possível isso, cara Não é possível Lenda do Free Fight É todo mundo Os caras grudando o dedão, mano Mag 7 M1014 E Aquela arma C80 Ah, não é possível Eu já peguei Zero do personagem fora Peraí, Dudu Não vai dar O que esses caras estão querendo Toma nos olhos Vem, filho Troca com o papai O papai vai te dar Muito carinho Muito amor Filho de umas mães Que que é isso, parceiro? Que 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 squad é aquele ali, mano? Mano Os caras só deu Peito Peito Apenas Peito Esse maluco aqui fez 8 kills Só peito, mano Você tá louco Caraca, menor Toma lá, tropa A parte que vocês mais gostam Que vocês mais fiquem esperando Do vídeo é A sensibilidade, ok? A sensibilidade Do panda, tropa Tá em 2, tá bom? Se vocês Vou mostrar pra vocês Ó Zero 1, 2 Panda 2, tá bom? Agora vamos para a sensibilidade Do jogo, tá? Sensibilidade do jogo Geral tá 40 Ponto vermelho Tá 50 Mira 2x Tá 80 E mira 4x 95 Tá bom? A sensibilidade Do celular Que é a largura Minha DPI Tá 384 Essa sensibilidade Eu não mudo Então sempre deixa 384, tá bom? Velocidade de ponteiro No zero Se a sua não tá no zero Coloca no zero Agora, mano Senão vai pinar muito Sua sensibilidade aí Tá bom? Sense do mouse, tropa É a DPI 800, tá bom? Se você tiver um mouse comum E a DPI dele For 800 Essa sensibilidade Também funciona pra ele Tá bom? Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Deixa o likezão Se inscreva no canal E tropa Não se esqueça Ativa o sininho aí Pra quando eu postar vídeo Você for notificado Tá bom? É... O panda que eu tô usando Tá na descrição Panda do P.U.GG Vai tá mil panda, tá? É esse panda maravilhoso aqui Versão 1.5.0 Seta do Minecraft gostosinho Beleza? Fui!